A Sandra, tudo bom Sandra? Sandra pergunta o seguinte, eu tenho sinusite, às vezes eu acordo com o rosto inchado, tenho alergia de cheiro forte, inclusive perfume, o que fazer? É, você acordar com o rosto inchado, Sandra, é muito subjetivo, né? A gente, às vezes você está com um problema que não é relacionado à alergia, tem que saber quais são os sintomas, se esse rosto, você acorda com o rosto inchado, se ele tem descamações, eu estou falando isso porque eu não quero fechar o diagnóstico não, pelo amor de Deus, não quero dizer o que você tem não, só estou talvez melhorando a sua capacidade, dando chaves de entendimento para você, que você melhora a sua capacidade de percepção do que está acontecendo contigo e você procura então o médico de uma forma mais objetiva, né? Então assim, você tem que ver se esse inchaço vem com descamação, se esse inchaço ele causa coceira, se é um inchaço com vermelhidão, se é um inchaço que incha também os lábios, que outras partes do corpo incham, como a região genital, se você eventualmente tem fechamento de glote com esse inchaço, se não tem, entendeu? Se você sente falta de ar no momento que você tem o inchaço, né? Se esse inchaço ele é pela manhã, à tarde ou à noite, se ele está relacionado às vezes com a exposição a alguma substância, porque muita coisa pode dar inchaço, por exemplo, uma insuficiência renal, às vezes você pode estar com uma insuficiência renal, né? Não estou dizendo que você esteja com isso, mas às vezes você pode estar apresentando uma insuficiência renal. A insuficiência renal, por sua vez, ela pode dar inchaço, a pessoa acorda com o inchaço, né? Existem vários tipos de problemas que levam a inchaço, né? Não necessariamente um processo alérgico. Então, Sandra, a gente precisa entender realmente que tipo de inchaço que você está apresentando. Em relação à sinusite, tem que saber se realmente é uma sinusite, se tem acúmulo de secreção, se você tem algum exame que faz o diagnóstico. Lembrando que o exame padrão ouro para diagnóstico de sinusite é tomografia de seios da face. Se você tiver uma tomografia de seios da face, melhor ainda, vai facilitar muito o trabalho do médico, né? E também precisa saber se essa sinusite é provocada por alergia. Porque muitas das vezes, tudo que você está apresentando não é provocado por alergia, né? Uma sinusite não necessariamente é provocada por um processo alérgico. Pode ter uma sinusite viral, uma sinusite bacteriana, uma sinusite irritativa, uma sinusite alérgica. Ou seja, uma sinusite que é provocada por vários tipos de problemas. Inclusive, até por refluxo gastroesofágico, né? Que causa rinite, sinusite, asma e bronquite, né? Então, é complicado. Em relação ao perfume, cheiro forte, pense o seguinte. Se você cortar a sua mão e se você jogar um pouco de álcool em cima da ferida que você se cortou, vai arder muito, não vai? Agora, se você pegar a sua mão que não tem uma ferida e jogar álcool, não vai arder. Ou seja, vai só ficar fresquinho, mas não arde. Então, o que pode estar acontecendo com você, muitas das vezes, é o perfume que você entra em contato e é uma substância química, já numa mucosa inflamada e causa irritação. Provavelmente, você tratando a doença de base, você vai ser mais tolerante ao perfume, porque a sua mucosa não vai ficar inflamada e não vai causar tanta irritação. Entendeu, Sandro? Então, fizemos aqui um apanhado de informações para abrir sua mente, esclarecer e orientamos aqui a telemedicina. 21-99-374-2042. Manda uma mensagem de texto. Eu preciso de uma consulta médico. No dia seguinte, o médico entra em contato com você. Nesse período, até o médico entrar em contato, eu oriento fortemente que você visite a nossa playlist sobre controle ambiental. Tem muitas informações sobre o controle de ambiente, que você deve fazer na sua casa, retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, ou seja, tudo aquilo que acumula poeira dentro da sua casa. Tem uma reportagem da Ana Maria Braga sobre controle ambiental, que foi feita conosco. Aproveite. Playlist sobre controle ambiental no site do YouTube do Brasil Sem Alergia. Tá bom? Um abraço, Sandra. Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau.